Receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase do dia e compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Passo a presidência para a deputada Marília Campos para a leitura de requerimentos de minha autoria. Com a palavra o deputado Cristiano para a leitura de requerimentos. Excelente a senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a violência sofrida pelos geraizeiros durante as eleições no município de Novo Horizonte. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Administração Prisional, SEAP, a Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte, a Comissão Carcerária da OAB em Barbacena e a Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Barbacena, pedido de providência para verificar as condições estruturais, sanitárias e higiênicas do presídio de Barbacena, que já apresenta dois casos de tuberculose entre os detentos, com a possibilidade de uma epidemia dentro da instalação agravada pela superlotação do presídio. São esses os requerimentos. Em votação, requerimentos. Deputado e deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra para o presidente da comissão, o deputado Cristiano. O que você quer para ler? O que você quer para ler? indagas, deputados e deputadas se alguma matéria ser apresentada nessa fase cumprida então a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião originária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos